Fala galera, beleza? Red Nair trazendo mais um vídeo, galera, isso aqui pra trazer mais um parkour, se você chegou até agora, já arrebenta o dedo no like aí, e bora que bora, mais um parkour brabo demais, maninho, não esquece nem na rede social, galera, então, vamos que vamos, tá passando embaixo, vamos que bora pra receber um troll, trollzinho aqui, papai, nossa, o manito Cara, 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 mano, 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 a gente vai ter que, a gente vai ter que fazer uma parada braba aqui, galera, a gente vai ter que fazer uma parada braba, mano, olha isso, ó, aqui tem um porém, mano, porém, tem um porém Ó, tem que fazer certinho, eu não sei se ele cai, sabe, aqui, tem que fazer certinho pra cair ali, ó, ó, ó Boa 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 Ah, já caí já aqui, ó Mano, 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 ó Ah, mano, eu não tô acreditando, cara, eu não tô acreditando que deu certinho Ó, certinho, certinho Nossa, mano, o bagulho foi torto, velho Hum, como é que eu fui torto? Peraí, mano, os caras já passaram, já, mano Tô aqui, tô aqui Ô, ruim, mano Tô ficando velho Não é possível Não é possível que eu tô ficando velho, cara Resmai dá pra Fala que eu não sou bom, não, galera Nossa Bora Agora sim, mano, nossa, mano, que eu demorei muito Por quê? Por que eu demorei muito, cara? Beleza, mano, nós estamos em sétimo ainda Eu tô muito ruim, cara, se eu começar a chamar as corridas assim, nossa, galera, aí eu fico craque Aí eu posso dizer pra você que eu fico craque mesmo, de verdade Beleza? Vambora, mano Bora que eu não tô batendo inteiro mais não Mas agora tem que chegar lá na frente, tá, ó Opa Aí, já tem que ir pra cima, mais pra cima, mais pra cima E E Bora Bora, mano Ah, mano, Henrique Nossa, ia ficar quase, quase, quase Chão Fala Fala Tchau, tchau. Boa, galera. Boa, galera. Boa, acertei, acertei. Ó, ó. Cara, ele tava doido pra me derrubar. Doidinho, doidinho. Quase, quase. Ai... Ai... Tem pouco cola. Mais uma. Não tá difícil nessa parte, não. Tá bem fácil. Ok... 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 Ó, acho que eu vou acertar. Acho que eu vou acertar. Ai, caraca. Boa, galera. Boa, acertei. Nossa, mano, de prima. Ok... Ok... Nossa... Minha nossa, são três. Caraca, mano. Nossa senhora. Ok... Não, 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 cara. Não, tem que deixar cair pra poder... Ele ir retinho, mano. Boa, galera. Boa, galera. Boa. Não, cara. Não acredito. Dentro de todo mundo ladrão. Ok... Ó, passou. Não, 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 não. Nossa, mano. Já é a segunda vez. Não acredito. Não acredito. Boa, galera. Boa. Consegui, velho. Aqui. Cara, vai ter que bater ali. Ah, não. Não morro. Aqui, ó. Ó. Pô, deu certinho. É doido. Mal do ladrão. Não, não, não. Tô cansado. Tô cansado, velho. Vamos embora. Vamos ver como é que se encontra aqui agora. Tome em terceiro. O cara que tá travado em algum lugar aí. É doido. Ok, bem. Ok, show de bola. Pegou um cheque. Qualquer coisa mais fácil é que eu passo. É o papa. Acabou. Nossa, velho. Não tem que passar por três, mano. O que? Cara, é capaz de eu conseguir alcançar lá, mano. Show pra você, ó. Pera aí. Boa. Passei, mano. Então, falei. O que que eu falei? Dá pra alcance. Boa. Pegamos o cheque. Beleza. Beleza. Vamos restaurar aqui. Já pegamos o cheque aqui já. Tô no terceiro. Preciso chegar pra todos os caras, velho. Ah, o que que a gente tem que fazer aqui? Ah, tá. Hum, beleza. Achei o ângulo certinho. Agora o que que a gente tem que fazer? Boa. Boa. Aqui, ó. Boa, galera. Passamos. Os caras tão longe. Bem longe mesmo, mano. Então... Ok. Matei. Cara, nós temos que acertar esse ângulo aqui, mano. Caraca. Dois ângulos. Nossa. Ó. Fica fácil, mano. Só um pouco, hein. Ok. Ok. Boa. Ok, galera. Não, 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 não. Caraca, mano. Deu certinho, velho. Cara, mano. Nossa, cara, que eu acertei lá. Não sei o que o carro foi fazer. Agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ufa. Quase. Quase, quase. Agora deu certo. Caraca. Corrida grande, velho. Corrida grande, velho. Muito grande, velho. Muito grande, velho. Nossa, mano. Cara, que corrida grande. Tá difícil. Tá difícil, mano. Tem muita coisa ainda. Nem sei de onde o maninho tá, mano. O piano tá 20 minutos. Tá muito bom, gente. Tivemos bem. Vambora, mano. Vambora. Vambora. Ok. Ok. Ufa. Boa. De prima. Vambora. Vambora, mano. Tá bom ainda. Bom. Tinha que cair ali, ó. Caraca, vai cair ali? Nossa. Que dificuldade da bexiga é essa, mano? Caramba, vai cair. Eu vou usar modo ladrão, mano. Essa corrida aqui pede muito modo ladrão. Ó. Vai cair certinho. Vai arrampar lá em cima, lá. Nossa. Tchau. Ai. Tchau. Vamos lá. Boa, galera. Consegui. Consegui. Consegui, velho. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Agora é parte troll, agora. Agora é parte troll, galera. Agora trova. Olha isso, olha. Vou por aqui, vou por aqui. Ah, não é. Não é, não é por aqui, não é, não é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Caraca, eu passei muito, hein. Passei muito, beleza. Boa. Vamos ter que fazer o que aqui agora? Nossa. A gente tem que acertar o olho e depois acertar o quadrado. Nossa. O Jean deve estar ali ainda, hein. Ok. Olho, olho, olho. Boa, dingue. Beleza. Mano, o cara está lá em cima, o Jean está lá em cima. Ok, vamos ver o que vai estar bom aqui. Vai, 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 vai. Quase. Ok. Vai, vai, mano. Taca, mano. Taca, mano. Dá aquela controlada braba, velho. Ok. Vai, rampinha. Boa, dingue. Vamos ver aqui. Ai, caraca, agora eu tenho que passar bem na beira, velho. Ok. Ok, ok. Boa, dingue. Isso aqui é moleza, ó. Cara, não dá para... É, tem que controlar para fazer certinho. Boa, está certinho. Boa. Boa. Dingue. Chegando na parte, chegando na sua cola. Eu nem estava esperando ali, velho. Nossa, mano, ele aqui demorou bastante, hein, mano. Boa, vamos. Caraca. Já passou, já ele demorou bastante, hein, velho. Queira que ele... Ó. Pô, não vou, não vou. Pô. Ah, caí por cima, mano. Por cima. Caraca, mano. Já pegou o cheque ali. Eu estava na cara aí para fazer, velho. Ok. Vou soltar aqui, velho. Eu vou soltar daqui. Ó. Dingue, ô. Você é doido, você é doido. Você é doido, mano. Então, vamos embora, galera. Eita, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora que a gente vai ganhar lá, ó. Será que ele já acertou? Ah, ou pegou direto? Eu não sei, mano. A gente está na reta final já, galera. Bora, Jean. Está eu e você, Jean. Está eu e você, Jean. Uia. Quase, hein. Quase. Vamos ver. Eu e você agora está na final. Vamos ver quem ganha, mano. Quase. Quase. Eu até posso até passar por cima, ainda sem acertar o buraco, rapaziada. Será que eu estou muito próximo de acertar o buraco, hein? Está ele lá. Cadê? A gente não acerta aqui não? Ah, sacanagem. Quase Pronto Yes, caraca, yes Nossa, que difícil Mais de uns 10, 15 minutos aqui Só no buraco, só no buraco acertando Nossa, galera, que corrida mais de uma hora Que nós ficamos aqui Galera, ó, tô dando até um maninho Aqui, cara, o passo de muro Vintinho, não sei o que Nossa Cara, que corrida, galera, ficamos 62 minutos Cara, coisa mais de uma hora, você é doido, mano Apaziada, não esquece de deixar o like Corrida como essa aqui, tem um monte No canal aqui, só sofrência Fui